E o calor continua, gente. Ela tem que vir para a Montanus, que tem design diferenciado, preço bom e várias soluções, não é mesmo, Antônio? Isso mesmo. Veja cada ventilador, um diferente do outro. São peças todas em alumínio, o motor é super silencioso. É só você pegar um eletricista que coloque muito bem a sua peça de ventilador, você vai ficar muito satisfeito. Nós temos aqui vários tipos, de várias qualidades. Tem mais escuro, tem no preto, tem no branco, ouro velho, no escovado, todinho branco. Então, essas peças são peças bem diferenciadas, porque o ventilador, ele já não é uma peça que nem todas as pessoas gostam, mas é necessário. Mesmo quem tem o ar-condicionado, também coloca um ventilador. E você sabe, começa o ano, o calor vem, a chuvarada, então fica aquele tempo abafado, precisa de ventilador. Aqui na Montanus, você vai encontrar ventiladores de todos os tipos, você vai colocar iluminação para a sua casa, para a sua chácara. Você que não teve tempo de terminar no final do ano, venha para a Montanus agora, que nós vamos ajudar vocês a iluminar todo tipo de construção. Gente, os ambientes ficam lindos, tanto com os lustres, os pendentes e também os ventiladores, porque tudo tem design diferenciado e vai dar aquele toque especial aí, uma peça de decoração mesmo, né? Isso mesmo, e a casa fica super valorizada também, né? E além disso, tem aquela facilidade de pagamento, aquele atendimento nota mil. E qual é o endereço, Antônio? Governador Pedro de Toledo, 1634, que fica entre a Floriano Peixoto e a Riachuelo. O nosso telefone é 34229416. Já sabe, é dica especial para você deste ano. Vem para Montanus!